Vina Míria Novos e velhos Sim, novos e velhos Principalmente Estamos a falar Vamos a falar Vamos começar Pelas estrias Que em alguns casos Muitos casos Começam logo na puberdade Começam logo na puberdade Em outros casos Por que que aparecem as estrias? As trias aparecem Principalmente naquelas pessoas Que tem oscilação de peso Uma hora estão gordos Exatamente Hora gorda, hora magra Exato Emagrece e engorda Então vem o surgimento de estrias E também tem a causa genética Tem a causa genética A mãe teve O pai teve Então é óbvio que em alguns casos O filho já nasce assim Com essa genética Que estamos a falar da estria O que são varizes? Eu acho que muita gente lá em casa Faz confusão de estria e varizes E varizes Por isso que é a mesma coisa Exatamente Mas não tem nada a ver Não, não, não Varizes são veias dilatadas E em muitos casos tortuosas Que aparecem aqui na panturrilha É, nas pernas Sim, sim, sim E com as sete manchas Exatamente Aquelas veias bem visíveis E que em muitos casos doem Eu, por exemplo, a minha mãe tem varizes Não é? Ela diz que no período menstrual dói Dá dor, não é? E também quando está grávida Pois na altura da gravidez Na altura da gravidez Há uma dilatação, portanto, das veias Um fluxo sanguíneo Exatamente Nós estamos a falar agora de estrias Essas são estrias De uma fase de avançada Nós temos três tipos de estrias Exatamente Temos três tipos de estrias Mas tem prevenção Eu, como todo, não precisamos chegar no extremo para podermos tratar Nós podemos prevenir as estrias com óleo de amêndoa Nós podemos prevenir as estrias passando cremes hidratantes Então, faz com que não chegamos a um extremo A um estado avançado Que depois é impossível contornar É impossível contornar Exatamente Então temos que, o que é? Hidratar sem papel Começar por hidratar No caso das estrias Exatamente Para nós, por exemplo, mulheres Que temos o dom da maternidade E que temos que, às vezes, ter aquele barrigão dos nove meses Exato Não fica fácil Não, não fica fácil Porque numa fase inicial dá coceira Porque não se pode É a pele esticada Exatamente É a pele esticada Dilatada Então, o que é que é conciliar? Ter sempre um creme aí gordo Um óleo de coco Óleos hidratantes Para ir esfregando De maneira que não haja aquela ruptura da pele E cria essas estrias Que, em certos casos Baixam um bocadinho a nossa autoestima Porque o pós-parto Depois é aquela vergonha De nós aparecermos à frente do parceiro Já com aquela barriga flácida E juntamente com as estrias Então, nós podemos prevenir Podemos prevenir Por isso é que é genética De fato, fica muito inestético Fica Porque repara, nós depois do parto O que nós queremos é ficar saradinhas Exatamente Porque às vezes é um bocado difícil logo no início Exatamente Mas depois, quando chega aquela altura de pôr o biquíni na praia Sim, dá-se, senhora Dá-se, senhora Uma certa segurança Por isso é que nós devemos, sim, senhora Saber, devemos sempre saber O que é necessário prevenir Antes de chegarmos lá E também tem aqueles casos Que pode ser tratado Com alguns procedimentos estéticos Na estética avançada Como o laser E o peeling químico É possível Nós amenizamos Mas vamos sempre optar Pela prevenção Ok Não chegamos lá Sem ter que chegar lá Sem ter que chegar lá Exatamente Mas tem pessoas que não tem Por isso é que eu citei a primeira vez Que pode ser genética Eu conheço pessoas que A barriga dilatou Subiu, esticou Trigêmeos, quadrigêmeos E depois do parto Não tem nenhuma estética Porque ela sobe cuidar da pele Exatamente Genética A genética dela ninguém tem A família dela não tem E depois optou por prevenir Estudou antes Investigou Já sabe Os cremes apropriados Os olhos apropriados Para então passar Para não chegar a esse extremo Que em muitos casos Baixa a nossa autoestima E de que maneira? Exatamente Baixa a autoestima E como se não bastasse Muitas vezes temos companheiros Marigos, esposos e namorados Que não ajudam Não ajudam Parece ainda a tua barriga Parece que tu é uma velha Não, não compreende Ai, credo Mas que o bullying Sim, sim É uma situação que ele vai dizer Olha aqui Tu não é só como é que está Olha, e tu estás a pôr assim O biquíni Para ir para o Brian Vais aonde? Essa tua barriga Parece lá Aquelas tias que vendem Não sei dão É mesmo Rebentar com a tua autoestima Ah, rebentar Mas antes que ele Se você for pessoa de autoestima Antes dele mesmo continuar Com essa conversa Quem rebenta com ele É você Sim, sim, sim Manda uma boca Manda ele já calar Exatamente Nunca mais ele vai falar Até vai ajudar Olha, querida Queres ir ali tratar da barriguinha? Não é da pele? Arranja solução Exatamente Em vez de asfixiar Ou baixar a esposa A autoestima Arranja solução Ele mesmo pode investigar Já uma clínica estética Não é? Ou um salão de cabeleireiro Ou ir na internet Investigar uns bons produtos Porque aparece Dizeram Olha filha Eu até andei a investigar Está aqui o kitzinho Para ir tratar Para ir cuidar Mas infelizmente Não é a nossa realidade Mas quem sabe Vamos chegar lá Mas vai ser Vamos chegar lá Eu tenho certeza absoluta Que a partir de hoje Vai ser esta a tua atitude Enquanto amiga Porque as amigas Também são outras Que nos matam Enquanto companheiro Exato E não precisa de investigar muito Porque ainda vai deixar ficar Aqui o número de telefone Claro Sim Para cuidar das varizes E das sua distarias Exatamente E vamos passar agora Bem rapidinho Para Porque são dois temas Assim rápido Sobre as varizes Que são veias Não é? São vasos veias delatadas Que eu estava aqui a dizer Que aparecem aqui Nas panturrias São visíveis a olho novo Para já São visíveis a olho novo Como tudo tem um começo Dona Edna Ô Edna Como é que eu vou saber Que eu estou no início Não é? De testrias Por exemplo De um peso Sentes o peso no pé Uma sensação de queimação No pé E esses sinais São super importantes Para nós sabermos Que estamos perante Não é? A um aparecimento De varizes Na panturrilha das pernas E elas não escondem Não E até quanto mais A pele clara for Mais visíveis Mais notórias São as varizes Mais visíveis Mais visíveis E nós temos que tomar Muito cuidado Porque as varizes Quando estão No estado avançado Porque nós estamos a falar De veias Podem causar trombose E nem sempre É apropriado Nós procurarmos A clínica de estética Mas sim Nós temos que procurar Um médico Especialista Temos que ir no hospital Procurar um especialista Para então resolvermos Porque às vezes Não sabemos Até que ponto O nosso estado Já é avançado Nós podemos pensar Que está na fase inicial E esse tipo de pessoas Muitas vezes Tem que ter muito cuidado Principalmente Quando viajam Quando vão no avião Sim Não é? Por causa portanto Da pressão Do ar E normalmente Gostaria que tu explicasse Um pouco Porque eu sei Que por exemplo Quando se viaja Lá fora É por hábito As pessoas comprarem Umas meias De compreensão Usa-se É mesmo isso Não é? É aconselhável também As pessoas que têm A estri a usarem Se ensinarem Essa meia de compreensão As pessoas que trabalham Muito de pé Tem pessoas que têm Um trabalho fixo de pé Ir alternando Andando um bocadinho Assim como também As pessoas que estão Que ficam muito tempo Sentadas Sentadas Sapato muito apertado Muito alto Também faz Calças Aquelas calças Que agora chamam E o que a tendência Bem nem tudo Que a tendência É bom É saudável Muito apertado Porque asfixia Aqui a panturrilha E também pode causar As varizes As varizes Exatamente Então vamos ter muito cuidado Com a nossa saúde Vamos sim senhora Como sempre A saúde é importante Vamos ter cuidado com a saúde E aprendermos A tratar em fase inicial Não deixarmos Chegamos lá Ao extremo Tem dúvidas? Não hesite em contactar A nossa querida Edna Chicola É um prazer enorme Edna Chicola 929-0404-68 990-0404-68 Estamos em Talatón Na Rua do Mata Na Rua do Ministério Do Território Muito obrigada Muito obrigada Minha querida Obrigada a eu E até uma próxima oportunidade Muito obrigada a eu Pela oportunidade Um beijinho Ao meu pai poderoso Que é do Senhor da Terra Que é Deus Se não fosse ele Eu não estaria aqui hoje Não é? Porque às vezes Vermos assim Ok Parece que está todo Um mar de rosas Mas alguém nos sustenta Quando estamos aqui Nem por acaso Veste de rosas Não é por acaso Muito obrigada A TVZ mais uma vez Por esse convite Beijinhos Beijinho para ti também Minha querida Obrigada Pois é Eu estava focada a dizer Que as estrias Aparecem principalmente Para nós Com aqueles ticas Ticas Barriga de nove meses E tal e tal E se você não cuidar Olha Eu quando estava A grada do meu refém Aquilo na minha barriga Parecia um bolo Mas aquilo era Pó quase que manteiga Não é? Aquele olho gordo O que é?